Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Piu Piu, é um prazer estar falando com todo mundo aqui, muito boa noite para todos vocês que estão aqui mais uma vez para assistir mais uma live aqui no canal, como esse querido aqui, querido Bruno Boaventura, um beijo no seu coração, querido Batera, querido amigo, sejam todos muito bem-vindos a mais um papo de batera aqui no meu canal, papos esses que estão rolando aí com grandes bateras do Brasil, que representam a arte de tocar bateria de norte a sul do Brasil e alguns bateras também emblemáticos do nosso Brasil que estão morando fora daqui, muito obrigado a todos os bateras que já deram sim aqui para o canal, para a gente estar nesse momento aí onde a pandemia deixou a gente um pouquinho mais engessado, dos nossos trabalhos de noite, de tocada, parece que agora já está voltando um pouquinho mais ao normal, mas eu na minha humilde opinião isso é um pouco de negacionismo assim, eu acredito da população em relação a algumas informações, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe não, hoje eu vou conversar com um queridão aqui, é um super batera, que tem um trabalho didático super bonito, é super abrangente, de muita originalidade, que já está aqui conosco, o nosso querido Bruno Fonseca, pode crer? Eu quero já deixar registrado aqui o meu agradecimento aqui pelo Sim do Bruno e mandar um abraço para todo mundo que vai estar aqui presente na live aqui, trocando ideia com a gente, sinta-se à vontade, como sempre, a live não é só minha e nem do convidado, mas de todos nós. Querido Amaro Vaz, que está aqui conosco, toca com o meu irmão Raíldo, um abraço para você Amaro, sou admirador do seu trabalho, queridão, aqui de Brasília, grande batera aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, viu Amaro? João Pedro, muito obrigado também, querido Brunão, a hora que você quiser solicitar aqui, a gente começa a conversar, tá bom? Vai ser um prazer trocar ideia com você e para todo mundo que está aqui com a gente, muito boa noite. Rapaz, hoje está um calor danado aqui em Brasília, uma secura doida, e eu estou aqui com o meu copo aqui do Piu Piu aqui, tomando um líquidozinho gelado básico, senão eu não aguento. Ô, que legal, Amaro, ele tem muito respeito pelo seu trabalho, é muito legal ver vocês tocando junto, ele e eu também, né? Vira e mexe, eu estava com ele hoje, hoje à tarde a gente lecionou junto, e ele vive sempre comentando do trabalho de vocês aí, das lives que vocês estão fazendo, e, pô, sou seu fã como batera há anos, né, irmão? Há anos que sou seu fã como batera, muito legal saber que vocês estão tocando juntos aí, fico feliz. Só solicitar, Brunão, solicita aí para entrar que eu boto você aqui na jogada, tá bom? Bruno Boaventura, como estão as coisas aí, Bruno Boaventura? Você está bem? Espero que você esteja bem. Oi, tudo bom, Priscila? Boa noite, como vai você? Muito obrigado pela sua presença, sempre uma honra ter vocês aqui conosco, muito obrigado. JP, grande Rafa, querido aluno das antigas, já, hein, Jota? Cara, eu vendo você assim, me sinto velho, eu vendo você assim, tendo sua própria banda, né, fazendo aí suas próprias músicas, vi você pirralhozinho, já estou me sentindo um idoso. Renata Pimentel, muito boa noite, Renata, seja bem-vinda. Brunão, você está aqui com a gente, só que você não solicitou para entrar, eu preciso que você solicite. Que massa, mano, fico feliz demais por essa união dos grandes músicos de Brasília. Eu também, irmão, fico muito feliz, viu, Amaro? Prazer, viu, queridão, obrigado. Pri, esteja bem, que legal ter você aqui mais uma vez. Acho que você precisa enviar a solicitação. Não, irmão, é você que precisa enviar a solicitação. Eu já abri, aí você solicita para entrar. Quando você entra na live, aí te aparece uma janelinha escrita assim, solicitar para entrar na live. Aí eu autorizo que você entre, você entendeu? Eu não tenho como enviar a solicitação para você daqui. Fala, Marcelo, beleza? Marcelo Led aqui conosco. Um abraço para o Rio de Janeiro, réu de janeiro, né? Réu de janeiro. E para toda a banda Ixos. Aí, Bruno, é isso aí, você que manda aqui a solicitação. E agora, pronto, agora eu boto você para trocar. Senhoras e senhores, nosso querido Bruno Fonseca, seja bem-vindo. E boa noite para todo mundo que está conosco. Aí, agora deu. Agora sim. É o costume, a falta de costume de fazer live, né? Aí, esse pequeno detalhe técnico. Não, tudo certo, Bruno. Não esquenta a cabeça, não. Eu viro e mexo, eu vou descobrindo umas coisas novas em relação a esse negócio aqui. Porque, para falar a verdade, antes da pandemia, eu era meio brucutudo esse negócio. Eu fui me adaptando aqui, você está entendendo? Eu usava de uma maneira muito básica. Até hoje, eu sou meio brucutudo esse negócio aqui, cara. Tipo, eu só tenho Instagram, né? Eu nunca tive, por exemplo, Facebook. Eu nunca... Assim, a galera sempre me criticou muito pelo fato de eu não cuidar muito bem das minhas redes sociais, né? Sim. E agora, o pessoal falou, pô, legal que você está cuidando da rede social. Não, eu não estou cuidando, eu só estou conversando. Porque se eu for parar para cuidar, eu só estou conversando. Não faz muito parte de mim, não, entendeu? Sim, entendi. Não faz muito parte de mim, não. Brunão, que prazer estar falando contigo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu sim. Obrigado pelo seu tempo. Vai ser ótimo estar trocando ideia com você aqui para ouvir um pouco mais do profissional Bruno Fosseca. Por ele mesmo, né? Você é um grande profissional da área didática da bateria brasileira. E tenho certeza que isso aqui vai ser uma aula não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo. Então, antes de mais nada, eu queria introduzir essa conversa aqui. Te agradecendo desde já pelo seu tempo, tá? Ah, que é isso, Rafael. Eu que agradeço o convite, a confiança, o respeito, a atenção desde o primeiro contato. É fascinante, como você mesmo falou, essas lives promoveram aproximar, mesmo distante, conhecer outros músicos. Como também passei a conhecer o seu trabalho, que eu gostei pra caramba do seu trabalho, do seu estilo, da sua performance. E a honra e o prazer é meu, pode ter certeza disso. E estamos juntos na caminhada, né? Todo mundo, um pouquinho, alguns um pouquinho à frente, outros no meio do caminho, mas todo mundo está na mesma caminhada. Verdade. Eu costumo falar pra galera aqui o seguinte, que a pandemia, ela trouxe muita coisa ruim consigo, porém, eu acho que ela trouxe um start pra gente conseguir se reinventar, no sentido da gente tentar criar uma cena mesmo, de fato. Uma cena baterística. Que eu acredito que esteja tendo conexão também, por exemplo, com outros instrumentos. Eu vejo que os guitarristas estão fazendo lives também. Estão atrelando essas conexões. Por quê? Porque com uma pandemia pra todos, isso afetou gente, todo mundo que está no planeta foi afetado, ou minimamente, ou de uma forma mais agressiva em relação à pandemia. Então, acredito que o mínimo que a gente pode fazer com a internet nesse sentido, já que a gente foi engessado de muita coisa, é tentar se conectar. Então, se teve alguma coisa que a pandemia trouxe de positiva com ela, no meio de tanta negatividade que assola a vida do ser humano nesse exato momento, é essa conexão aqui entre pessoas que têm em comum uma vida toda de dedicação a um instrumento, independente do seu nicho de estilo, independente do seu foco de público, do público-alvo. Eu costumo falar que é como se fosse um navio que dá uns 10 Titanic, está todo mundo dentro, está todo mundo rumo para o mesmo lugar. Isso é verdade. Mas quem está na proa do navio não vê quem está na sala de máquinas, mas está todo mundo indo para o mesmo lugar. Então, sobretudo, essas ideias dessas conversas aqui, quando eu fiz lá com o Daniel Oliveira, que você participou, eu estava falando para o Dan, falei, Dan, isso aqui é o seguinte, eu ligo a televisão, eu vejo morte, eu vejo um governo de atitudes ruins, falidas, infelizmente, independente de legenda. Eu estou falando que o sistema, ele é falido, eu afirmo isso categoricamente, sem medo e sustento. Sim. E não estou tocando, não estou respirando, estou debaixo d'água um tempão sem respirar, eu falei, Dan, eu vou morrer, eu vou morrer de desgosto, então a ideia das lives veio para tentar me conectar com pessoas que eu sei que têm um amor em comum, pelo que eu acredito, entende, e para trazer saúde mental para a minha cabeça, sabe, senão eu ia ficar louco, eu ia enlouquecer, sabe. Isso é verdade. Eu ia enlouquecer, eu ia enlouquecer, cara, e aí eu fico feliz, assim, porque tem muita gente aqui dando depoimentos bacanas, cada um de um estilo diferente, cada um com experiência diferente, e ao mesmo tempo todo mundo muito, muito, tem suas particularidades, mas também a gente é muito singular em muita coisa, né, e ao mesmo tempo que é muito plural, a gente é muito singular, né. Exatamente, é isso mesmo. Foi uma coisa que mudou a vida de todo mundo, não importa o segmento, mas mudou a vida de todo mundo, nunca imaginávamos passar por algo parecido, e aí precisou que reinvenção, né, se reinventar, procurar outros caminhos, mas, como você falou, esse lado foi muito bom, de ver outros trabalhos, também, da mesma forma, ouvir outros músicos, aprender com outros músicos as suas histórias, as suas experiências, isso foi algo realmente fascinante, e essa ligação que, por exemplo, até então não conhecia o seu trabalho, né, e isso aí foi algo muito interessante, que acabou unindo, vamos dizer assim, realmente, as pessoas se uniram mais no segmento musical. Sim, sim, trouxe uma conexão que eu acho que quando tudo retroceder, porque se Deus quiser em algum momento vai retroceder, eu acho que as pessoas vão ter um conhecimento muito mais amplo do trabalho, que até então estava ali perto, mas era alheio ao campo de visão. Então isso aqui obrigou a gente a começar a olhar para outras ramificações, né, da mesma árvore, então eu acredito que a cena, queremos sobreviver, né, logicamente, depois que a nuvem negra toda passar, a gente vai estar aqui, se Deus quiser, para contar essa história, e eu acredito que, tipo, de uma forma ainda mais blindados, de uma forma ainda mais forte, por quê? Porque a gente conseguiu se conectar com mais pessoas e deixar a classe, no mínimo, mais unida, né, mais forte. Eu, Rafa, eu vivo dessa utopia agora, nesse exato momento, eu vivo disso, e, assim, apesar de ter essa barba aqui, de usar essas bolsas de metaleira e tal, eu sou um mocinho carinhoso, eu acredito nessas coisas bonitinhas mesmo, é verdade, eu acredito nas coisas bonitas, assim, sabe, eu quero que as coisas funcionem de uma maneira bonita. Mas, vamos lá, falando de você, você é um cara que atua dentro da área de ensino da bateria há alguns anos já. Para iniciar essa conversa, já que a gente já começou aqui falando um pouco da pandemia, eu queria saber como é que isso afetou a sua vida como professor de bateria no primeiro momento que a pandemia chegou. Você tem um trabalho de lecionar que já se estende há alguns anos, e aí eu queria saber qual foi o primeiro impacto. Você teve que modificar as suas formas de dar aula, ou você já tinha um pouco desse trampo de aula online que muita gente está fazendo agora, ou se você teve que se condicionar por causa dessa pandemia em si, na hora que ela iniciou. Como é que isso afetou você como professor de bateria? Então, Rafael, eu sempre fui antenado à tecnologia, eu sempre fui fascinado com isso, de pesquisar sobre produtividade, sobre aplicativos de produtividade, e juntamente com isso, eu sempre me enxerguei, no caso, como empresa. No caso, eu tenho um CPF, mas assim, eu sempre enxerguei como empresa. Isso em todas as suas vertentes, na questão financeira, na questão do marketing, na questão de investimento. E foi uma coisa que, há um bom tempo, eu enxerguei que a internet quebrou barreiras geográficas. Porque, por exemplo, você pode estar em um sítio, mas se tem internet, você fala com o mundo. Então, desde o ano retrasado, eu já vinha pesquisando sobre equipamentos para live, para captação, para utilizar em aula. E eu já tinha toda essa estrutura. Uma coisa que facilitou também, é o fato de ter uma bateria eletrônica, isso foi uma mão na roda. E também, assim, interface de áudio, microfones. Na estrutura da aula, não teve diferença para mim. O que teve diferença foi na questão de alguns alunos que não possuíam esses equipamentos. Que aí, logo no início, realmente, tiveram que parar. O cara possuía só bateria acústica. Ou então, não tinha uma internet banda larga na casa. Então, esse realmente teve que aguardar um momento da flexibilização. Mas, os alunos que já possuíam essa estrutura, a aula decorreu normalmente. Aconteceu normalmente. Legal. Uma coisa que eu, desde o início do ano, eu havia feito, é um sistema de pagamentos feito a Netflix. Pagamento de assinatura pela mensalidade. Isso aí trouxe uma certa segurança para mim e para os meus alunos. Porque, no caso, foi feito o planejamento anual, tanto de conteúdo como também financeiro. Aí, assim, não acabou impactando tanto. Impacto teve, mas não foi tão forte como um segmento, por exemplo, de uma escola que recebiam vários alunos que não tinham essa vertente do digital. Não foi tão impactante como essas pessoas. E, assim, nesse caso, pegando aqui o gancho do que você comentou em relação à questão dos alunos em si, acho que você, se você já estava se precavendo, mesmo sem saber o que ia acontecer, você já estava antenado por causa de uma questão de gosto mesmo, mesmo, assim, pela coisa, já no sentido tecnológico. Mas, então, acho que foi a adaptação, veio muito mais, assim, por parte de alguns alunos que não estavam preparados para isso, né? Exatamente. A questão de ter a bateria eletrônica, nem todo mundo... Aliás, a bateria em si, eu passo por uma realidade aqui como professor, que eu tenho muito aluno que pega aula comigo no sentido de ter contato com o instrumento, porque a bateria, ela tem disso, né, Bruno? Tipo, assim, ela é um instrumento que ou acústico ou eletrônico tem um custo um pouco elevado, por exemplo. Assim, você não tem... Você compra a bateria e você tem que comprar os pratos, né? Eu estava falando com minha filha aqui, minha filha perguntando, assim, com algumas dúvidas em relação a isso. Eu falei, não, marca de prata é marca de prata. Marca de bateria é marca de bateria. Marca de pele é marca de pele. Marca de baqueta é marca de baqueta. Você não anda com o carro gudia, mas o pneu é gudia, né? E sem pneu o carro não anda. E sem pneu o carro não gira, né? Então, tem muitos alunos meus que eles têm dificuldade em relação a ter contato com equipamento. Aí eu sugiro a questão da eletrônica, só que às vezes eles vão lá e falam assim, mas Rafa, é o dobro do preço da bateria acústica normal, assim. Você já encontrou dificuldades, por exemplo, vinda dos alunos, assim, nesse sentido, eles se queixarem em relação ao custo elevado do instrumento para eles conseguirem estudar, simplesmente estudar? Sim, porque uma rápida associação. Então, por exemplo, 5 mil reais, 5 mil. Você encontra um kit básico de bateria acústica e de pratos, não é? É básico. Por exemplo, agora, por exemplo, uma guitarra de 5 mil reais. Já é um instrumento muito bom. Um contrabaixo também de 5 mil reais, um teclado de 5 mil reais. Você compra um puta baixo com 5 mil, né? Exatamente, exatamente. Para todo e qualquer situação. Realmente, não bastando as dificuldades acústicas sonoras da bateria, tem também essa questão do investimento. Normalmente, eu faço duas opções. Se a pessoa tem mais recursos, eu indico a eletrônica. Se a pessoa está com recursos um pouco limitados, eu sugiro uma acústica de entrada e a pessoa adquire peles mudas. Se ele tem problema com o vizinho, se mora em apartamento. São essas sugestões que eu utilizo, não é? Tem um fator também que, pelo fato de um certo investimento que eu fiz aqui na estrutura, eu acabei trabalhando com determinado nicho de alunos. Normalmente, eu tenho muitos alunos, ou são engenheiros, isso é engenharia civil, engenharia elétrica, que assim, facilitou a questão deles terem equipamento. Então, eles, quando tiveram oportunidade, adquiriram já a eletrônica. Pela facilidade, pela praticidade, né? Mas uma coisa que você falou, abrindo parênteses também, a bateria é um instrumento que a pessoa tem que tirar som, tem que saber tirar som. O teclado tem intensidades, né? Você toca piano, você toca mais forte, mas assim, bateria e percussão, você precisa aprender a tirar som. E nessa ocasião, tem que ser acústica. Não tem conversa. Precisa ser acústica. Sim. Não é? Sim. Em relação à eletrônica, eu acho fascinante o nível que elas chegaram, mas é absurdo o valor, né? Você contrade em determinadas marcas, bateria de 10 mil, 15, 30 mil reais, é um valor que é absurdo. Chega a ser até meio uma piada, porque com 30 mil você compra um carro popular, ainda sobra dinheiro. Um carro zero popular, ainda sobra um dinheiro. Exatamente. E assim, eu tive a oportunidade de ir duas vezes para a Nã, em Los Angeles. E eu visitei algumas lojas musicais. É revoltante. Você vê o preço lá, vê o preço aqui, é revoltante. Você comprar, um exemplo, quatro pares de baqueta por 20 dólares, sendo que cada par de baqueta aqui no Brasil custa mais de 100 reais. Sim. Então, assim, é uma coisa que realmente revolta muito. Outra coisa também, aproveitando, o brasileiro é guerreiro, viu? O músico brasileiro é guerreiro. Porque lá, nos Estados Unidos, o pessoal já começa de cima, né? O pessoal já começa de cima. Aqui não. Nossa, é muita garra. É muita garra mesmo, o músico brasileiro. É. É verdade. É matar um leão por dia, literalmente, né? É. A começar pelo material de trabalho. Sim. A começar por você... Tem muita gente que, assim, o que você comentou, você pagava, vamos supor, você estava nos Estados Unidos e você viu lá que com 20 dólares você comprava... A baqueta era 5 dólares, então a parte de baqueta boa era 5 dólares. Sim. É um imposto aqui que não se explica. Não se explica. Porque por mais que eles... Por mais que o pessoal pegue e venha lidar com a questão da moeda, da diferença da moeda e tal, mesmo assim não se aplica, não se justifica o valor do imposto. Existe algo muito irrisório em cima da questão, simplesmente por ter o selo. por ter o selo. Até porque quando a gente também tem acesso ao... Falando especificamente de baqueta, quando a gente tem acesso ao produto, nem sempre o produto tem a mesma qualidade que você tem com o produto lá. Esse produto é transportado, existe uma parte de madeira secundária que as empresas aproveitam, tudo isso, e isso é distribuído, né? Tipo assim, não existe nenhum tipo de charlatanismo nisso, isso é uma questão que é normal dentro da major mesmo, entende? Mas eu acho um absurdo, assim, me mostrem no papel o porquê do imposto ser X. Sim. Aí se você sentar com algum economista ou com alguém que entende da subvalorização da moeda dentro do índice, né? Da bolsa de valores mesmo, que eu estou falando, de como a moeda se aplica, o valor dela se aplica no dia a dia, na vida de quem está usando essa moeda e me vindo. Não existe um justificativo, ninguém consegue me convencer disso, e toda vida que a gente vai trocar ideia, qualquer profissional matemático que está ligado a essa questão econômica, ele é o primeiro a entregar os pontos. Não, é porque o imposto é alto, mas é um alto que ele não volta em termos de qualidade, de material de trabalho para você, não é verdade? Rafael, eu tive a oportunidade de trabalhar também dentro do business da música. Certo. Tanto como loja, como também do outro lado, como especialista de produto. Eu vi situações de lojas que recebiam produto importado na hora de etiquetar o preço. O funcionário perguntava, esse produto aqui é importado, qual o valor? Ah, é vezes quatro. Então, assim... Por que era? Por que era? Assim, não tinha um porquê. Não. A importado, quadriplica. Isso. Era isso. Pronto. Eu vi. É pronto. Não, é vezes quatro. Então, é exatamente isso. Vem, é lá de cima, mas cada um vai tirando um pedaço. Cada um vai tirando um pedaço. Entendeu? É uma triste realidade. É uma triste realidade. E o que você presta atenção lá nos Estados Unidos é que tem-se um respeito com o coletivo. Aqui, infelizmente, como você falou aí, os governantes têm uma consciência individual do seu umbigo, não é? Sim. Daquilo que é do seu interesse. E isso acontece em vários segmentos. É do cara que trabalha na prefeitura, é da Câmara de Vereadores, é do cara que está prestando um serviço na rua. Infelizmente, isso torna uma bola de neve e acaba acontecendo esses preços que são revoltantes. Você tem um instrumento de qualidade, você trocar por um carro popular, é inconcebível isso daí. É inconcebível. É inconcebível. Eu concordo quando você afirma, categoricamente, que o músico brasileiro é guerreiro, nesse sentido. Porque ele tem que se reinventar sempre nesse sentido. Às vezes, você vê o cara tirando o seu... Cara, eu vejo uns vídeos aqui dos coterrâneos, porque tem muito tempo que eu não vou no Nordeste, mas o meu sangue é nordestino. Eu vejo o vídeo aqui do pessoal... É, eu sou da Paraíba. Eu sou da Paraíba, Bruno. Coisa boa. Então, acredite... Você é de onde? Eu sou de Gares, Pernambuco. Ah, legal. Olha aí. Bacana, rapaz. Que coisa. Cara, o músico do Nordeste, ele aprendeu para comer, cara. Sim. Ele aprendeu para comer. E isso faz total diferença. Faz. Isso faz total diferença. Não, não... Não é desprevalecendo nenhum fator histórico de nenhuma região do Brasil. Mas isso, o músico nordestino, ele tem naturalmente no currículo dele, entende? Tipo assim... Eu não estou falando do músico, mas o trabalhador no sentido generalizado, porque existem lugares assim, cara, que são carentes de coisas muito básicas. E quando a pessoa escolhe o caminho, por exemplo, da arte, ela está cobrando, comprando a ideia da briga quatro vezes o preço, que nem a gente acabou de comentar aí. Sim. Quatro vezes mais, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É muito doido isso. É muito louco. Por exemplo, o filme Alto da Compadecida é um clássico. E ali nós vemos a expertise do nordestino de procurar alternativas em meio às dificuldades. Isso aí é uma coisa que realmente chama muita atenção no músico nordestino. Sim. Eu lembrei agora de um exemplo do Toinho, que era a batéria da Ivete Sangalo. que ele foi para um workshop da Terrileine Keringon no qual ela estava explicando o syncopation. E ela, apresentando o método, ela pediu para alguém demonstrar. Quando ele demonstrou, ele demonstrou a aplicação nos pés, executando uma célula de ritmo brasileiro nas mãos. Ela ficou boquiaberta. Porque até então não havia imaginado isso daí. Essa possibilidade. é uma coisa que é muito comum. Você sabe disso. No Nordeste, mas o brasileiro em si tenta esses caminhos, essas alternativas. Aquele slogan não é à toa. Seu brasileiro não desisto nunca. Porque é exatamente isso. É verdade. Tem a dificuldade, mas encontra um caminho. Não, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo. Realmente chama muita atenção. E o Nordeste é um país dentro do país. Porque se... É um país dentro do país. Se for catalogar realmente a diversidade cultural e rítmica que nós temos aqui, é impressionante. É impressionante. Sim. Com certeza. Com certeza. É uma linguagem própria no sentido... Em muitos sentidos, o Sul também tem a sua própria linguagem. Exato. Eu acho que o Centro-Oeste e o Sudeste é mais miscigenado. O Centro-Oeste e o Sudeste é mais miscigenado. Mas mesmo assim ainda tem sua originalidade devido ao samba carioca. Tudo tem seu... Tudo tem a gavetinha ali guardada no arquivo histórico no momento de cada um mesmo de fato. Mas especificando a questão nordestina em si, existe aquela questão do molho mesmo. Quando você pega uma questão que nem você citou de Ciclopation, quando eu estudei na escola de música, eu peguei aula com um professor chamado Paulinho Marques, isso há uns 15 anos atrás. E o Paulinho, no decorrer da minha vida acadêmica, o Paulinho me via falando assim, estava estudando a questão do Ciclopation, New Bridge e tal, porque a gente tinha acesso a essas questões desses métodos todos gringos. E a ideia era sempre tentar colocar uma clave brasileira. Um pedal de baião, um pedal de samba, uma ideia de uma fochê, um chachado. com a ideia, por exemplo, com as acentuações que iam fazer o molho da coisa acontecendo. Se você for para analisar a concepção do método de escrita em si, quando o cara escreveu o método, ele não pensou que isso poderia, na mão de um brasileiro, tomar esse molho, criar esse molho ali em cima daquela... Aí você vê o quanto a linguagem pode ser rica, bicho, na mão de outra pessoa. porque a forma que a pessoa tem de cozinhar o mesmo alimento é diferente, tem um tempero diferente, esse aqui tem mais sal, esse aqui tem mais uma salsinha picada, esse aqui tem mais não sei o que, e cada um vai colocando o seu molho e no Nordeste tem muito disso, bicho. Tem. No Nordeste tem muito disso. E você vê os caras tocando com equipamento, com equipamento às vezes, tipo, o cara no sertão, tocando com equipamento deteriorado às vezes. É o equipamento que chegou do quinto cara que teve. Ele até ganhou. Eu tenho amigos aí, cara, aqui na Paraíba, que o equipamento do cara foi todo doado. Já era de um lugar onde o negro não queria mais. Essa máquina de chimbal tá sobrando aqui, que não pra ti. Você tá entendendo? Sim. E o cara, bicho, fazendo coisas assim absurdas, cara, dentro da linguagem, assim, coisa que só se faz naquele local. Porque como é cultura de local, você não vai ver em outro local nenhum do mundo. Você vai ver outras culturas, mas aquela ali você só vê ali com aquele sabor, com aquela impressão digital. Então, eu tenho muito orgulho dessa pluralidade musical que a gente tem aqui no Brasil, cara, e o Nordeste é um celeiro parque disso. Isso é verdade. Você tava falando e eu tava lembrando de bastante coisas. Por exemplo, uma coisa muito interessante, você tava falando dessa reinvenção do músico nordestino. Eu lembrei um termo técnico hoje, em formato que é muito conhecido, que é o bug, né? Ah, o meu celular deu bug, deu bug. Então, o bug não é um erro, mas é uma operação que não havia sido pensada antes. Então, é uma utilização que não havia sido pensada. É exatamente isso. O músico em si tenta várias e várias possibilidades. Justamente, hoje em dia a internet facilitou demais, mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu comecei, você conseguia a cópia de uma folha de um método que a gente nem sabia o nome. Era uma fita cassete que você conseguia às vezes um tom abaixo do original. Então, assim, você tinha que absorver muito aquilo dali. Eu lembro que eu fui para um congresso de música em 2000, em Recife, na capital, e o professor Atilar Gaia, eu ainda lembro o nome dele, apresentou três folhas com 72 combinações de batidas simples, que demonstrou várias aplicações. Anos depois, foi que eu fui descobrir que era o Steak Control. E que o método tinha 48 páginas. Então, isso é só um pequeno exemplo de como era o início. Principalmente quando você mora no interior, que tudo é mais difícil. Então, toda informação era muito valorizada. Eu lembro que os músicos aqui da minha cidade, quando alguém conseguia qualquer material de música, era uma festa, literalmente. um avisava para o outro fazer uma cópia e ouvir junto. Então, assim, é uma coisa que falta hoje. As pessoas absorvem mais essa quantidade de informação. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que a internet possibilitou nós vermos Buddy Rich, Gueni Grupa, tocando, ao mesmo tempo, essa enorme nuvem de informações acabou causando mais confusão do que certezas. Sem dúvida. É verdade. Porque você tem... É como se fosse menino dentro de uma loja de brinquedos. A verdade é essa. Sim. A vida toda, o menino tem uma vida simples. Eu vou fazer uma comparação aqui meio maluca, mas eu acho que cabe um pouco. Você, a vida toda, você vai comprar um presente para o seu filho, aí você vai lá, pega um presente e compra. Não leve ele na loja, não. Porque se levar, você vai ficar doido e ele também. Isso. Vai ficar... Porque é tanta opção, é tanto brinquedo legal. Você falou assim, a gente conseguiu ver Buddy Rich tocando. A gente conseguiu ver Gene Grupa tocando. A gente conseguiu ver John Morello tocando. A gente conseguiu ver esses Messi tocando. Isso. Só que, ao mesmo tempo, trouxe uma distância para conseguir entendê-los de fato. Isso. Porque a essência do... Porque muita gente, por exemplo, já viu o Ayrton Senna correndo. Ninguém sabe como é que ele começou a correr, você está entendendo? O princípio da coisa, se você quer moldar um Buddy Rich, eu não vou dizer copiar porque isso é impossível, mas se você quer se moldar dentro disso, no Messi, porque a gente se molda dentro dos Messi para criar a nossa própria impressão digital. Exatamente. Você tem que entender se você quer moldar isso, você tem que tentar entender como a coisa funcionava para o cara e vamos... Venhamos e convenhamos. Esses mestres vêm de uma época onde também não tinha internet. Não. Onde também não tinha internet, né? Então, a internet, ela trouxe muita facilidade visual, muita pluralidade visual, o que para mim, que não venho dessa época e você também não, para a gente é uma loucura de coisa boa. É. Para a gente é uma loucura. Agora, para o aluno que está começando, até você explicar que tocar rápido o pedal duplo tem que ter um sentido musical antes de físico, rapaz, isso dá um rolê lá na frente, você está entendendo? Até você voltar, você não sabe nem... Você pega na mão do menino e vai lá na frente. Até você voltar, você não está sabendo se você ainda está segurando na mão dele. Ele pode ter se assustado e ter saído correndo. Porque quando você mostra que o caminho é um pouco mais duro, é... Não vou dizer duro, mais longo, Bruno. Quando você mostra que o caminho é um pouco mais longo, talvez ele se assuste. Exatamente. É muito interessante isso aí que você falou, porque eu lembro, quando eu comprei a minha primeira revista de bateria, e na entrevista à Moderno Drummer, número 15, com o Danny Chambers, em um momento, falava que Danny Chambers tocando era algo tão impressionante que as pessoas ficavam nervosas. e para você ver, eu cheguei a pensar, nossa, quando é que eu vou poder vê-lo tocar? Na minha cabeça, nunca. Mas, hoje, é só digitar, eu consigo ver tudo, todos os discos, todas as videoaulas que ele gravou. E essa facilidade, ao invés de ser aproveitada de maneira boa, o que é que aconteceu? Causou preguiça nas pessoas com modidade. porque eu lembro que há muitos anos, quando eu comecei a dar aulas, se, por exemplo, houvesse a necessidade de ficar em um e dois exercícios a aula inteira, o aluno ficava tranquilo. Hoje em dia, o aluno faz três, quatro vezes e acha que já é o suficiente. Não é? É verdade. Outra coisa também, eu lembro do Milton Banana falando que colocava um tijolo em cima do pé pra ficar treinando. Então, assim, hoje em dia, tem... Olha que coisa absurda isso, Bruno. Olha que coisa absurda isso. O cara colocava um tijolo. Exatamente. Meu Deus, cara. Meu Deus. Um mestre. Um mestre. Um mestre. Um mestre. Um mestre. Um mestre. Exatamente. Um mestre. E você vê o início dos bateras, você vai ouvindo as histórias e pesquisando, você vê o quanto que era difícil, que ralou, que encontrou dificuldade. Hoje em dia, né, é tudo muito fácil. Sendo bem sincero, a quantidade de recursos que nós temos, diversidade de baquetas, de peles, de possibilidades de abafamento de som, de métodos. Há 15 anos atrás, onde é que você poderia usar isso aqui? Para se gravar? Impossível. Para registrar? Não tinha. Deixa eu ver como é que está soando esse exercício. Como é que você fazia? Sim. Não fazia? Sim. Não fazia. É. Não fazia. É. Isso aí realmente é por isso que eu digo, para quem viu dessa época, a gente só não ficou louco porque Deus não quis. Porque Deus não deixou. Graças a Deus, Deus não deixou. Porque, assim, eu fico olhando, cara, é tudo muito legal. Às vezes eu faço, por exemplo, aqui, esses plays que nem você comentou de casa. Eu não tenho estrutura em casa, só na escola. E a escola ficou um tempo parada por causa da pandemia e tudo. E quando eu vou para lá, eu falo mais na questão das aulas, etc. E aí, às vezes eu pego o celular aqui de casa mesmo e gravo o play crew e eu queria ter mais uma qualidade de play. Mas, às vezes, eu me transporto para 15, 20 anos atrás. Eu fico pensando assim, meu Deus, cara, esse rolê que eu estou fazendo aqui para 15 anos atrás é revolucionário. Por mais que seja uma coisa assim, papum, que eu sei que tem muitas outras coisas que poderiam trazer muito mais qualidade. mas o que eu mais me preocupo, Dúlio? Eu me preocupo com a questão orgânica. Com o que você tem para... Qual é a sua verdade musical naquele dia? Naquele dia que você amanheceu, hoje, terça-feira, amanheci X, o pescoço está doendo, tem uma conta de música para pagar. A realidade intrínseca da vida do ser humano, porque de trás de todo músico tem um ser humano que tem todas as obrigações sociais como qualquer outro trabalhador. E você naquele negócio assim, cara, hoje eu vou fazer um som aqui. Ah, mas pô, não vai ficar bem gravado porque a sala não é isolada e tal, não sei o quê. Mas eu estou vivo hoje e se eu não botar para fora o que eu tenho aqui, eu vou ter um negócio, você está entendendo? Então, tipo, eu acredito muito nessa questão de ser orgânico. E o pouco, o pouco que eu sou inserido dentro da tecnologia e o pouco que eu tenho já é muito comparado ao nada que eu tinha. Ao nada que eu tinha. ao nada que eu tinha. Eu não sou contra de jeito nenhum e ainda pretendo investir numa forma de colocar, tipo assim, mais evidência dentro da questão do play com mais qualidade, por exemplo, visual, sonora, etc. Mas se você não tiver uma verdade da qual suas mãos possam tentar traduzir, nada disso vale a pena. Então, eu me preocupo muito com o dia, eu tenho uma preocupação, eu vou dormir, Bruno, pensando em bateria e eu acordo pensando em bateria. Você acredita nisso, bicho? Acredito. Eu penso que eu sou louco. Acredito. Isso é familiar. Isso é familiar. Ai, cara, que bom, né, cara? Que bom que a gente tem nosso hospício particular. Tem uns queridos aqui que estão com a gente aqui, que eu tenho certeza que tem um hospício deles também particular. Mestre Mauro Taracadiense está aqui conosco. Muito boa noite, Mestre Mauro. Seja bem-vindo, queridão. Está em Los Angeles agora ouvindo a gente aqui. O querido Bruno Boaventura está aqui desde o início. Deixa eu mandar um beijo aqui para todo mundo. Marcal Subversivo, é isso mesmo, Marcal? Querida Ana Paula, obrigado pela presença. É Massal, né? Massal, é. Massal. Apóstolo Massal, muito obrigado pela presença. Querida Ana Paula, obrigado. Bárbara Teixeira, Renata Pimentel, Alan Rossini, Oh, que legal. Seja bem-vindo, está aqui. Que legal. Muito obrigado pela presença, Renata. E a Jeane Barbosa, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, por vocês estarem ouvindo aqui o papo de bateria aqui com o querido Bruno Fonseca. Pergunta que não quer calar. Você tem, recentemente aí, foi lançado há pouco tempo e você me mandou o seu novo e-book trabalhando a questão do baião, essencialmente. Isso. A pergunta é, por que baião? Por que o baião, especificamente? É, Rafael, primeiro, porque assim, eu sou nordestino e eu sinto... Legal. Do mesmo jeito que o americano toca o rock, o jazz, o shuffle blues, com o coração cheio de alegria, eu sinto essa responsabilidade, porque, como você está falando, é a minha identidade. Eu não nasci em Los Angeles, até falar um abraço para o Mauro aí, é um abraço para todo mundo, né, que está na live. Mas, por exemplo, eu tenho esse respeito com a cultura que é tão bonita, que é tão linda. Você ouve Luiz Gonzaga, você fica fascinado com as composições, com o som. Primeiro por isso, segundo, porque nós encontramos excelentes materiais didáticos e gradativos para o rock, para o funk, para o jazz, mas, até então, eu enxergava uma lacuna nesse segmento, de trazer o ensino do baião, do forró e do chachado de maneira gradativa, sistematizada e musical. O outro aspecto é o seguinte, é que existem excelentes materiais de ritmo brasileiro, nordestino. A questão é que eles começam já na quinta marcha. Ou seja, já exigem um nível considerável de coordenação, de domínio técnico, de limpeza sonora para você executar, porque, por exemplo, um padrão, mesmo que simples do maracatu, um exemplo, trabalha muito com síncopas, ao mesmo tempo com deslocamento da acentuação na mão, na segunda semicolcheia do tempo. Então, assim, por exemplo, o baião, os ítimos brasileiros, latinos e africanos são adaptados da percussão para a bateria. E tem essa exigência que nós, no momento que vamos tocar, seja feito o papel de um, dois, três, quatro percussionistas. Então, trazer toda essa enorme quantidade de informações na cabeça do aluno é muita coisa, porque você acentua na cúpula combinando semicolcheia, dois semicolcheias, colcheia, chibau no contratempo, caixa executando acentuações no i do tempo dois, bumbo na primeira parte semicolcheia do tempo, é muita informação. E, assim, uma coisa que eu sempre fiquei atento é ao feedback dos alunos. Então, eu sempre converso com eles e eles falam que não estudam mais ritmos brasileiros pelo fato de ter exatamente essa dificuldade. Que, quando abre o material, já começa de um nível muito alto. E isso acaba desmotivando. foi daí que surgiu essa ideia unindo isso à valorização e uma forma, uma singela homenagem ao ritmo que eu nasci ouvindo. Eu lembro que eu era criança, eu acordava e minha mãe fazendo café da manhã ouvindo Luiz Gonzaga. Então, eu tenho essa lembrança de infância. Na minha infância, eu acordava ouvindo isso daí. Juntou tudo isso. a forma de trazer o baião, de trazer, apresentá-lo de uma forma mais passo a passo, mais gradativa. E também juntando, me colocando no lugar do aluno, as minhas dificuldades, as dificuldades que eu tinha de entender um determinado assunto, de desenvolver. Então, juntou tudo isso e acabou saindo esse material. Legal, muito bacana. Gente, para quem não conhece o método, antes de dar continuidade a isso, você poderia informar como é que o pessoal consegue ter acesso ao material junto de ti, já diretamente contigo? Porque você mandou aqui para mim, eu achei maravilhoso, muito didático, tem um começo mesmo, uma introdução, uma ideia de introdução que é muito rara de se ver. Eu só tinha visto algo parecido, de uma forma ainda, por exemplo, muito básica, no método do Zequinha Galvão. Você chegou a estudar o método do Zequinha Galvão? Bateria Contemporânea, né? Isso, exatamente. Bateria Contemporânea, sim. Eu não cheguei a estudá-lo. Eu lembro de ver na revista de bateria. É um método que eu tenho muita vontade de conhecer. Sim, método do Zequinha Galvão. O Zequinha Galvão, falecido do Zequinha Galvão, que deu aula na escola de musos nos anos 80, Zequinha, depois foi para o Rio, para São Paulo. E o pessoal, depois que ele faleceu, ele tinha um método escrito, cara. E o método não foi lançado. E foi lançado depois através de outras pessoas que queriam, assim, deixar a obra viva dele, né? Sim. E já tem alguns anos isso já, né? O método aí já deve ter, eu acredito que mais de 20 anos, mas eu só vi algo parecido. Por que eu estou falando que é algo parecido? Porque lá no método dele, ele não teve um enfoque, por exemplo, ele pegou vários ritmos, mas existe uma partezinha reservada para o Baião, da qual ele coloca uma introdução interessante, que eu acho que todo mundo pula muito essa questão da introdução, do ritmo, basicamente, da clave. Que eu, Rafa, queria perguntar para você aqui, que eu vejo quando os gringos começam a tocar o Baião, eu vejo que ele sempre coloca a intenção daquele Baião, que seria a intenção secundária da clave do Baião. Ao invés de ser o tum, 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 eles falam tum, 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 tum. Eles têm essa necessidade de colocar esse tum, tum. Aí, para você que é um especialista, para você que é um especialista, Não, você é um especialista em Baião. Você é um mestre. Você é um mestre. Quem tiver acesso ao trabalho vai ser unânime em afirmar o que eu estou falando aqui. Você, como um especialista e um consumidor da causa também, você tem conhecimento da causa, você acha que quando eles começam a estudar colocando esse bumbo na frente, esse tum, tum, você acha que isso tira um pouco do sabor inicial, da ideia da clave inicial, porque eu vejo que eles têm mais dificuldade de fazer tum, 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 tum. Esse ti é o chimbalzinho no contra que ele está falando lá no pé, que o pé está marcando no contra, né? E eles estão nessa cidade de tum, tum, pum, 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 pum. Eles têm esse negócio que eu acho que eles misturam a questão do samba com a questão do balhão. Eu estou errado? Por favor, você podia falar um pouco disso para a gente? Traz isso também, essa questão de realmente haver essa mistura de padrões rítmicos com o samba. Também que o ciclo é menor, né? O ciclo de repetição acaba sendo menor, acaba sendo mais fácil a compreensão. Para a gente, parece muito lógico, né? Parece como conversamos agora, mas para o gringo ouvir determinadas coisas, houve como se fosse um quebra-cabeça ao contrário. Eu lembro de uma vez que eu vi abrindo um parênteses para ter para complementar esse raciocínio. Eu vi um vídeo do Ignacio Berroa tocando um padrão de groove africano. Rafael, eu não conseguia saber onde estava um. Eu não identificava. mesmo, bicho? De tão, trazia tanta coisa que eu não sabia identificar onde estava um. Agora, por quê? Porque eu não nasci lá. Eu não ouvi a quantidade de artistas e de música desses músicos que são latinos. A mesma coisa acontece com o americano. Naturalmente, é porque faz tanto parte da gente que nós não percebemos a dimensão de que é tocar os ritmos brasileiros. pelo fato de crescermos ouvindo dos nossos familiares na rádio, na TV, parece muito fácil para a gente, mas para o americano é abstrato. Um exemplo muito simples, o Dave Vueco é uma sumidade tocando bateria, tecnicamente falando. Mas, em termos de ir a fundo na essência, por exemplo, da salsa, se colocarmos a origem botando o Horácio Língua Hernandes, você vai ver que é muito diferente. Demais! Muito diferente. Agora, Dave Vueco não tem técnica suficiente? Tem. Agora, o que é que falta? É aquilo que você falou, é o orgânico da linguagem do ritmo. porque é isso que acontece. Por exemplo, você mora onde, Rafael? Hoje eu estou em Brasília. Brasília, muito bem. Eu fui algumas vezes para Brasília, eu conheci alguns locais, vi algumas curiosidades, mas eu sei muito pouco, você sabe muito mais do que eu. Quando alguém chega para tirar uma dúvida, vai tirar dúvida comigo ou com você? Sobre Brasília. Com quem mora no local. Com quem mora. Com quem mora no local. É a mesma coisa, a música, a linguagem de um ritmo. Quem está inserido nesse local acaba tendo naturalmente mais informações, mais bagagem. Daí, fica mais fácil de trazer isso daí. Outra coisa também, essa síncopa, se você pegar o ritmo brasileiro, são muito síncopados. É muito dois, quatro, é muito isso daí, o dois e o quatro. Isso, se você pegar, por exemplo, o blues, é muito cíclico, realmente é um círculo. O seis por oito, o chefe, é muito círculo. É por isso que americano é fascinado por ritmos latinos e ritmos brasileiros. Porque é diferente a métrica, é muito diferente. Sim. sim. E aí, juntando tudo isso, juntando também coisas de administração, foi incrível que pareça, juntando toda essa bagagem de tudo que eu li sobre marketing, sobre produtividade, sobre gestão, e também assim, o fato de atualmente eu cursar licenciatura em música, toda essa bagagem, tudo isso unindo, é que resulta num trabalho assim. Outra coisa também que eu tento trazer para os meus alunos é associar com o mundo lá fora. É isso que, às vezes, nós não fazemos. Por exemplo, um aluno encontra dificuldade em desenvolver um certo exercício. Mas eu pergunto, você sabe andar de moto? É de sei. Você caiu alguma vez? Várias. É a mesma coisa aqui. Você vai cair uma, duas, três vezes, mas com persistência você consegue chegar lá. E aí, voltando para a ideia do método, foi experiência das minhas aulas. Por exemplo, eu ensinava o baião, mas quando eu trazia a acentuação, eu percebi que o aluno, opa, era tipo água fria, dava aquele susto. Então, foi baseado em todas essas experiências que eu, trouxe e escrevia esse material. Outra forma também que eu aprendi muito com os americanos é a forma de medir a evolução. Por isso que, ao final de cada estudo, tem um quadro para você medir, você colocar o dia que alcançou determinado andamento. Porque, dessa forma também, é uma forma de motivar o aluno. É uma coisa também que eu sentia falta nos métodos. Como eu sei que eu estou desenvolvendo bem? Então, juntando tudo isso, foi que nasceu esse material aí, Rafael. Muito legal, cara. É muito, assim, eu achei muito claro, assim, ele é muito cristalino. É um material muito cristalino. E a minha pergunta em relação a isso, se você tinha já pretensões de lançar um nível 2? Você tem pretensões de você dar continuidade a esse trabalho? Eu tenho escrito esboço do 2 e do 3. Eu já tenho escrito. Eu preciso só formatar porque esse material conta uma ajuda de várias pessoas. Da minha noiva, que ajudou na revisão dos textos. Também de Carlos Wagner, que também é aluno meu, é professor. E também ajudou na revisão dos textos. E também a questão de diagramação foi um grande cuidado que eu tive de exatamente ser isso, ser um visual agradável. Mas tem sim, vai ter uma continuação, bainho básico, bainho elementar em 30 dias, bainho intermediário em 30 dias e bainho avançado em 30 dias. A pessoa já pode contar com a continuação. Eita, que o Rafa está com fome. Cara, eu já fico todo feliz. É, cara, eu já fico todo feliz com isso, porque eu sou um entusiasmo. astra, está entendendo, assim, desse negócio. Eu sou a favor que lance-se o máximo de e-books que puderem. E com essa qualificação, eu acho tão legal quando você coloca, tipo assim, no seu caso, tem uma razão específica. Isso traz para a pessoa o norte mesmo, assim, tipo, até então, não saber, por exemplo, de nenhum método escrito direcionado apenas por uma vertente do baião em si, você está entendendo, de pegar um ritmo brasileiro, porque você vê métodos de ritmos brasileiros. Sim. E aí, eu acho que o que acontece? Acontece muito que a gente falou mesmo, assim, por exemplo, do método de baião, e vamos parar para analisar que isso tem muito a ver com o que os gringos consomem também, porque, por exemplo, eles vão acabar consumindo o que é produzido daqui para lá. Assim como a gente consome muito o que é de lá para cá, a gente consome mais de lá para cá do que eles consomem daqui para lá. Mas, por exemplo, você comentou um cara que nem o Devoeco. Como é que o Devoeco teve acesso, penso eu, numa época também não tinha internet, porque essa realidade também não é só nossa. Ela pode ser mais dura para a gente pelo fato de a gente vir de um país subdesenvolvido, mas no meu brilho de ponto de vista, por mais que o cara esteja lá, não teve culpa de nascer primeiro mundo, o cara está em um lugar onde já tinha tudo, mas esse tudo também dele ainda tinha limitações, por exemplo, da tecnologia também não ser desenvolvida a tal ponto. Exatamente. Como o Eko deve ter tido acesso a samba, baião, porque na cabeça do americano, samba, baião, a salsa, que não é brasileira, a salsa não é brasileira, ela é latina, ela tem uma essência porto-riquenha, cubana, dos países ali da América Central. Só que na cabeça deles é tudo latino, cara. É tudo latino, falta uma orientação, se for para analisar, faltou orientação para eles também em relação a isso, porque quando, por exemplo, o cara tem acesso, por exemplo, a métodos escritos de música brasileira, é como se fosse um dicionário cheio de palavras, você está entendendo, para o cara aprender a falar inglês pelo dicionário, ele não vai conseguir falar inglês fluentemente pelo dicionário. Exatamente. Não é mais ou menos isso, Bruno? Essa minha comparação é meio louca. Não, mas é isso mesmo. Acontece também um fato que a música brasileira, infelizmente, na sua origem, é mais valorizada lá fora do que aqui. Sem dúvida. Nós encontramos relatos, recentemente, eu vi do Andréas Kisser falando que o Sepultura nunca recebeu apoio no Brasil, mas que lá fora é extremamente conhecido. eu tenho um disco do Hermeto Pascual ao Vive Montré na década de 70. Conheço. Então, assim, é uma coisa que acontece, a música brasileira sempre foi ouvida lá fora por diversos músicos e eles valorizavam, eles respeitavam, eles admiravam. É uma pena que aquela coisa, a prata da casa, infelizmente, nós não valorizamos aquilo que é nosso. Valorizamos o que vem de fora. Infelizmente. Brunão, essa live vai acabar em 25 segundos, mas eu queria deixar um abraço aqui para o Júlio. A gente vai abrir outra sessão, tá bom? Me dou mais um pouco do seu tempo. Um abraço para o Júlio que está no Rio de Janeiro e para o mestre Dino Verdade, Dino. Um abraço para você, meu irmão querido, está aqui conosco. Um abraço para Dino Verdade. A gente volta daqui a pouco, galera, para terminar aqui de trocar ideia com o Brunão. Um abraço para todo mundo. Um abraço para você.